Senhor, aí está diante de mim, no seu alvorecer, mais um dia em minha vida. Abençoa meus passos neste dia. Abençoa os passos de meus entes familiares. Dá-me a coragem necessária para resistir às tentações do mal. Que neste dia poderão surgir à minha frente. Do meu lar, Senhor, que eu seja a paz do teu evangelho, a acalentar corações. E a esperança de um saulo de Tarso, a conduzir almas ao teu amor. Que na qualidade de filho, não me esqueça de que devo a meus pais o respeito e o carinho. Que na qualidade de pai, jamais venham meus filhos a se envergonharem de mim. Pelos maus exemplos, sobretudo pela prática do jogo, pelo vício do álcool e outros vícios. Que diante dos circunstantes, sejam quem sejam, o meu vizinho, o meu companheiro de condução, aquele que cruza o meu caminho. Que seja eu sempre quem se desculpe, trazendo nas palavras o tom de legítima e sincera fraternidade. Que eu saiba respeitar as leis, aos meus superiores e a todas as pessoas. Abençoa meus passos neste dia, abençoa os passos dos meus entes familiares. Abençoa minha pátria, abençoa toda a humanidade. Que assim seja. Abençoa minha pátria.